Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado a você que já está aqui no nosso Portal do José e a você que já está chegando agora. Somos hoje 894 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Hoje para mais um encontro, nesse momento histórico que nós estamos vencendo aqui no Brasil, graças a pessoas como você e eu vou explicar porquê. Aqui no nosso Portal, algumas pessoas entram e postam algumas falas na sessão de comentários manifestando uma certa ansiedade, uma angústia de verem logo presas essas figuras, criaturas, criminosos que fizeram tanto mal ao nosso país e a pessoas de carne e osso do povo brasileiro que nós perdemos no meio desse desgoverno todo. As filas, como eu tenho sempre dito para vocês, estão andando e a justiça vai alcançar essas figuras e elas irão para a cadeia. Algumas pessoas, no entanto, não conseguem enxergar alguns movimentos muito importantes que mostram que a nossa participação foi vital. Se a gente fizer um histórico, nós vamos ver que durante quatro anos que essa gente esteve no poder, foram anos de combates permanentes e nós conseguimos vencer uma batalha eleitoral que os retirou do poder central. Na sequência, eles tentaram um golpe, perderam novamente, processos foram iniciados e aí a situação começou a ficar muito complicada para essas pessoas. O ex-presidente da República, para começar a brincadeira, foi tornado inelegível e essa situação não será revertida. A partir daí, outras tantas figuras que estão sendo descobertas estão se vendo em situações que nunca imaginaram na vida. Nunca na história do país nós tivemos tantos generais sentados na frente ali de um delegado da Polícia Federal, entrarem mudos e saírem calados, acovardados, encurralados diante das verdades que estão sendo apresentadas. E o que é que está acontecendo? A democracia está caminhando. Eles estão montando agora uma manifestação para o próximo dia 25 de fevereiro. E o que resultará essa manifestação? Absolutamente nada de positivo para essas figuras. Apenas danos maiores poderão acontecer a partir dessa manifestação e muitos ainda não perceberam. Pois bem, eu vou conversar com vocês mais algumas situações que estão acontecendo, que cenário está se avizinhando para esses golpistas remanescentes e também outros assuntos. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não se inscreveu, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, muita coisa acontecendo, tá? E coisas positivas. Bom, em primeiro lugar, quando é que nós vimos aqui no Brasil tantos militares de alta patente ficarem numa posição tão acovardada diante de situações criminosas das quais ou nas quais eles estavam envolvidos. Foi uma situação inédita. Todos envergonhados e todos eles muito falastrões, muito viris, muito machões, patriotas, irredutíveis. Pois bem, agora estão numa situação muito complicada. Isso aqui é uma foto apenas de algumas dessas criaturas. E hoje, para mostrar que a fila continua a andar e que nenhum tipo de manifestação está criando qualquer tipo de pressão, algum tipo de tensão em relação a decisões do Supremo Tribunal Federal, nós estamos vendo hoje essa notícia. Moraes vota para condenar mais 15 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Pode ser que na segunda-feira que vem, outro lote, também para ser uma comemoração mais efusiva, né? Seja condenada também, um lote seja condenado em função do que praticaram. E para piorar a situação desses golpistas, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal está alinhado ao ministro Alexandre de Moraes e certamente nós teremos um reforço adicional, tanto técnico quanto político, né? No sentido de enxergarem ali dentro do Supremo Tribunal Federal a responsabilização desses criminosos como uma coisa muito importante para a história do nosso país. Volto a frisar. Graças à participação de pessoas como você. Meu amigo, minha amiga, você que conversou com alguém, você que conversou na fila do supermercado, na fila do banco, você que conversou com o motoboy, com o entregador de pizza, você que conversou com o motorista de Uber, motorista de táxi, com a sua empregada, com o seu empregado, você que conversou com o seu colega de trabalho, todos vocês, todos nós juntos, você que compartilhou os nossos vídeos, nós ajudamos a mudar esse cenário. Agora é fazer pressão para que as situações que façam justiça, elas se concretizem, né? Bom, e aí situações incríveis estão sendo reveladas no meio dessa patifaria que essa gente encurralada está passando. Valdemar Costa Neto corta salário de Braga Neto e Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro. Gente, o Braga Neto está ganhando 40 mil reais de dinheiro público, vindo de fundo partidário. Todo mundo enfiado no partido da boquinha, o partido da mamata, da maracutaia. E por isso que essa gente queria se perpetuar no poder, né? É uma situação infame aí que está sendo revelada hoje também. Bom, uma matéria dessa sexta-feira na revista Veja. A estratégia de Bolsonaro na arriscada manifestação com aliados em São Paulo. Eu li a matéria e me chamou a atenção algumas situações, tá? Tem um sujeito que está convocando, está articulando essa manifestação e que não está de uma forma direta muito implicado, né? Não se tem notícias de implicações criminais em relação a essa criatura, que é o senhor Silas Malafaia. No entanto, ele está sendo o maior movimentador dessa manifestação do próximo dia 25, que só poderá acarretar prejuízos às pessoas que ele está chamando. Pessoas que já estão devidamente implicadas em todo tipo de crime aqui no nosso país. Ele me lembrou essa figura que está aqui atrás. Essa figura aqui chamava-se Cabo Anselmo, que foi uma pessoa também que fomentou, nos anos 60, manifestações, jogou uma série de pessoas para se conflitarem ali com uma série de situações que estavam acontecendo nos anos 60, que tornou uma série de pessoas envolvidas em guerrilhas, em manifestações, em movimentos armados, e depois ele traiu todo mundo. Ele foi chamando todo mundo e depois se descobriu, mais à frente, que ele era um agente infiltrado da Agência de Inteligência Norte-Americana. Os documentos históricos todos mostram isso. E ele depois confessou que teve esse papel mesmo, depois que ele voltou, que ele foi redescoberto na história. Então, o que está acontecendo? Tem muitos paralelos com essa situação. Todos esses que estão acreditando no senhor Mala, na segunda-feira, depois da manifestação, terão muitas malas para carregarem, mas para situações muito complicadas nas suas vidas. Bom, nós vimos todos que a figura do inelegível e mais outras 15 criaturas ficaram caladinhas, militares de alta patente, gosto de frisar isso, todos caladinhos, acovardados, diante do poder da democracia, do poder judiciário, do Estado Democrático e de Direito, que venceu. Eles foram humilhados pela democracia. Isso não é pouca coisa, é democracia que nós estamos ajudando a garantir. Bolsonaro e outros 15 ficam em silêncio na Polícia Federal. E aí, eu não pude deixar de observar, quando uma pessoa tem algum tipo de liderança e tem uma verdade para ser dita, ela vai dizer em todo canto. Ela não tem receio de dizer a verdade. E aí, eu peguei aqui um trecho de uma fala do presidente Lula, quando ele estava nessa condição, condição de réu, foi colocado ali diante de um magistrado e diante do que estava sendo colocado contra ele, que ele apresentava como sendo uma acusação injusta, sem elementos, o magistrado e o Ministério Público ficaram ali na posição absolutamente defensiva, embora tivessem com poder jurídico na mão, mas não estavam com a verdade dos fatos nas mãos. E aí, o que aconteceu, de reação do então acusado Luiz Inácio Lula Silva, foi isso aqui. Vamos lá. Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois ele não tem como voltar atrás. É isso, a finalização. Então, eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas de jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Então, é o seguinte, ele acabou passando uma descompostura ali, nas instâncias que estavam fazendo a acusação contra ele naquele momento. Gente, essa manifestação agora, do dia 25, ela terá um perfil completamente diferente, um perfil totalmente acovardado. Esse tipo de situação aqui, gente levando o caixão, com a foto aqui do Alexandre Moraes, o Barroso, o Fachin, isso não vai acontecer mais. O discurso vai ser um discurso esquizofrênico. Eles vão falar aquele batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, espalha a rama pelo chão. O que eles vão dizer? Vão falar meu ursinho, blau, blau. O que eles vão falar ali? Já que eles não podem fazer nenhum ataque à democracia novamente, porque isso ligará alguns fatos que já estão sendo investigados com os fatos novos. Para essas pessoas, só haverá a possibilidade de um grande prejuízo. Está se falando ali, há muitas pessoas na avenida, mas o que significam essas pessoas na avenida? E os milhões de brasileiros que não irão e que não votaram na figura do inelegível? E os que já se arrependeram? Não há, inclusive, condições políticas, sociais, para que eles façam uma manifestação bem-sucedida, até porque não há nenhuma crise social. Muito pelo contrário, a situação do povo brasileiro tem melhorado. A questão econômica do nosso país tem melhorado. As relações internacionais, por mais que a gente tenha tido uma série de incidentes nessa semana, as relações internacionais foram muito favoráveis. Tem aqui várias matérias nos jornais de hoje que não destaquem isso aqui. Ninguém está falando em fala de Lula, para cima e para baixo. Aliás, ontem teve uma situação muito interessante. Muitas situações interessantes. O presidente da República recebeu o Antônio Blinken. Isso aqui não me parece a foto, que é um judeu. Não me parece a foto de alguém que está indignado com alguma fala de Lula. Na sequência, ele recebeu também o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, de Putin, que convidou Lula para ir à Rússia. E o Lula vai à Rússia. Isso não parece nenhum tipo de situação que esteja desfavorável ao governo brasileiro para a gente ter algum tipo de comoção contra o governo brasileiro, por parte de criminosos. E ontem no Jornal Nacional, teve um pequeno trecho aqui de uma entrevista com o Antônio Blinken, que mostra que Blinken, na verdade, ele deu ali um grande afago no presidente brasileiro, fazendo uma defesa da humanidade de Lula, coisa que a Rede Globo não fez e que os veículos de extrema-direita também não fizeram. Repare aqui na fala dele como é que ele dá uma bela contemporizada na situação. Aí ela faz a pergunta, né, a Kronenburg, né, sobre a frase do Lula, né. Aí fala, Hitler decidiu matar os judeus, né, o senhor é judeu, o seu padrasto era sobrevivente do Holocausto. O senhor mencionou esse episódio com o presidente Lula. O que o senhor acha desse comentário, já que seu padrasto era tão... Era tão envolvido nessa causa de tentar preservar a memória do Holocausto, né. Aí vejam só a cara do Blinken, né, totalmente serena, tranquila, né, como é que ele lidou com a questão. Olha, temos uma discordância real sobre isso e amigos podem ter discordâncias reais e profundas em questões, específicas e continuar a trabalhar em muitas outras coisas que nos unem. Para nós, como eu disse, está muito claro que não há comparação alguma. Também sei que o presidente Lula é... Que o presidente Lula é motivado pelo sofrimento das pessoas e quer ver que isso... Quer ver isso acabar assim como nós também temos isso em comum. Gente, mostrando que a percepção que se teve do episódio foi completamente diferente do que as tintas que foram jogadas sobre ele, né, quiseram demonstrar para uma parcela da sociedade brasileira, né. Você ainda tem dúvida que filas estão andando aqui no nosso país? Nós veremos mais situações acontecerem e o Cabo Anselmo aí da direita provavelmente vai complicar muito a vida dessas pessoas, né. Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mande seu comentário. A fila está andando ou não está andando? Ou filas andam ou filas não andam? Um grande abraço. Tchau.